Esse é o sol da Luna Luna, Luna Mas por que será que nossa voz ecoa? Luna, Luna, Luna Quem disse isso? Você, Júpiter Isso foi o seu eco Mas o que é um eco? Já sei Se a gente achar um outro lugar que tem eco Talvez a gente descubra o que é o eco E aonde a gente vai achar outro eco? Cavernas também tem eco Cavernas? Sim, cavernas tem eco Eco Parece que nossas vozes batem nas paredes da caverna E voltam pra nós Ah, você tá falando das ondas sonoras Ondas sonoras? O som viaja em ondas E faz eco na caverna As ondas batem e voltam Não precisam de lanterna Lanterna Escute o eco da caverna Lanterna Não precisa de lanterna 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 É com o ouro Na forma de andar sonora No escuro eu voo sim Sim E navego bem assim 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 Sim Sim Uhul! Sensacional! Mas Por que será que eles só vão a noite? Por que eles não dormem de noite e vão de dia? Ai, são tantas perguntas Ah, são tantas perguntas